DJ Magro tá roncando, de F800 nova Agora tá fácil, faz parte libera a shot Agora tá fácil, faz parte libera a shot Nós passa de F800 no pescoço o cordão Vai queira de mil Elas fala Isso ela Isso ela Isso ela Isso ela Isso ela Nós passa de F800 no pescoço o cordão Vai queira de mil Elas fala Isso ela Isso ela Isso ela Isso ela Isso ela